O Enem é um programa que tem uma história de sucesso, consolidada inclusive, e já tinha um calendário inclusive posto e apresentado que os estudantes devem seguir. A mensagem nossa foi sempre de tranquilização, para que as pessoas, os jovens que estão aptos e se submetendo ao Enem, possam ter a informação de que nada será alterado no calendário oficial e que nós vamos enfatizar transparência, segurança, evidentemente envolvendo um projeto e um programa dessa magnitude e que todo o esforço no sentido de que a gente possa ter um Enem com sucesso esse ano e nós vamos ter, está sendo empreendido. Desde a presidente do Inep, que é o órgão responsável pela realização do Enem, até todo o corpo técnico que tem sido mobilizado nesta direção e nesse sentido. Então, eu tenho procurado, a partir das entrevistas que eu tenho concedido, vi os meios de comunicação, tranquilizar os estudantes do Brasil e aqueles que se submeterão ao Enem 2016 e que o calendário está mantido e que nada será alterado. O que a gente quer é ter um Enem com sucesso, transparência e segurança para todos aqueles que estão diretamente envolvidos com esse grande projeto nacional.